Apresentando o Ford Ka, ano 2008, modelo 2009, na cor prata. Capô, ponto amassado. Para chove dianteiro, lado direito, ponto com riscos. Porta dianteiro, lado direito, ponto amassado e com riscos. Lateral, traseiro, lado direito, com riscos, um ponto amassado. Para choque traseiro, lado direito, com riscos. Para choque traseiro, lado esquerdo, pontos com riscos. Para lama dianteiro, lado esquerdo, ponto amassado e com riscos. Para choque dianteiro, lado esquerdo, com riscos. Para choque traseiro, lado esquerdo, 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 Obrigado.